Uhuuu! Te assustei né? E sejam bem vindos a Sneak Out Um jogo onde tem um monte de pinguim Andando de um lado pro outro fazendo task aqui e ali Só que cuidado, entre eles há um monstro A função do monstro é matar todos os pinguins e ganhar o jogo A função dos pinguins é fazer todas as tarefas, liberar o portal e ir embora Ganha quem fizer isso primeiro Vai camperar mesmo? Vai tomar stun? Ele vai camperar? Ele vai camperar? Você vai tomar stun, mano! Você vai tomar stun, mano! Você vai tomar porra! Jogamos eu, Razor, Fujinuma, Igordão e Solzones Então pega sua cadeirinha, senta no chão e bora! Deixa o like, tá? Deixa o like Tá, quem que explica? Vamos deixar o Igordão explicar? Não, 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 não Vamos lá, o mapa vai tá cheio de task, tá ligado? As taskzinhas pra você fazer Um de nós vai ser o assassino A gente tem que fazer as tasks e escapar pelo portal Vai ter item espalhado por aí Pra você poder atrapalhar o assassino pra ele não te pegar Também vai ter umas páss Que você pode reviver quem morreu, entendeu? Cara, essa foi a pior explicação que eu já vi Desculpa! Tá, deixa eu explicar então Minha vez, ó Quem for assassino não mata ninguém E a gente vai fazendo um tour pelo mapa Pode ser? Tá Eu prefiro Fugiu o assassino aparentemente? Eu sou assassino Então, ó Dependendo do assassino que ele escolher Tem poderes diferentes Tá? Os poderes eu vou deixar que você descubra sozinho Que eu acho que é mais legal Sou Joris, vem cá É, apertando F você se torna alguma coisa Só que é aleatório Você não se torna tipo Não é que nem no Itich Que você se torna... Ah, entendi Agora vem cá, ó Vamos por algum lugar Segue a pinguizada Segue a pinguizada Você pode fechar a porta Tá vendo? Isso é bem importante Você ficar fechando a porta Ah, sim, eu acho que eu fechei na minha cara É Vamos tentar achar uma task aqui Pra mostrar pra você Que é da hora, ó Ó, isso aqui é um item Que você pega Quer ver, Nu? Nu, 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 para de andar Pressiona o botão direito E aperta no Soul Zones agora O botão esquerdo Uuuuh Isso serve pra você driblar o inimigo, entendeu? Eu desflaguei na nascade bacana Isso aqui é uma quest, ó Isso aqui é uma task Faz aqui, faz aqui Como é que faz? Pressiona aí Aí, ó Você pressiona E e faz Quer ver? Vem Vamos achar outra Pra você entender Ah, você pode segurar um item, Soul Zones E, ó Deixa só o food de perto de mim Deixa só o food de perto de mim Você pode... Pera aí Ó, eu achei Ó, ó Você pode segurar ele e ganhar moedinhas, entendeu? Ai, ai, estou esponado Ai, estou esponado Aqui, ó Vem cá, Soul Zones Tem aqui uma quest Faz ela Toma Toma E aí, olha lá em cima Conclua task 2 de 50 E aí você vai falar Pô, Guinness São 50 tasks Nem fudendo Tem algumas tasks que valem mais Ah, você sabe onde elas estão, o Razer? Pra adiantar Sei, pra cá, vem cá Segue o Razer aqui Otário Aqui você compra item, entendeu? Pra poder usar no... No meio da partida Eu posso pegar essas moedas aqui? Só pra você ter uma ideia Tem itens que fazem isso Já tô pronto Vambora Já tô pronto, vambora Eu tô pronto, vambora Eu tô pronto, vambora Vai ser eu E você vai ficar com essa voz Você não está morto, doente É o que você pensa Eu estou morto por dentro Passaram a bola pra mim Cara, se for ele Vai ser muito bom, tá? Amigo, vai ser eu Oi, Nuuu! Nossa, Nuuu Boa sorte, Nuuu Tchau, Nuzão Pega o espantalho, Nuuu Pega o espantalho, pega o espantalho Pega o espantalho, pega o espantalho Ô, filha da puta Sem querer Sem querer o caralho Essas moedinhas que a gente pega Serve pra alguma coisa ou só pra skin? Serve pra... Upar skill E pra comprar item no game Pra que serve o meu passarinho? Seu passarinho, você vai revelar aos caras Pra que serve o meu passarinho? Pra que serve o meu passarinho? Pra que serve o meu passarinho? Completei o labirinto aqui Pra esse aqui, ó Vem cá Ô, Nuuu Pega minhas moedinhas não, por favor Filha de uma puta Vou roubar essa banana Caralho, mas você é um corno, tá? Não me pega Vou embora Eu só não vou te pegar Porque eu não sei como faz Ai, Nuuu Peguei um negócio de reviver, gente Oi, gente Deixa eu te falar um negócio Vai embora, Nuuu Filha da puta Olha que filha da puta Na moral, olha que filha da puta, cara Caramba, já foram 22 Ai, cês tão tryhardando, hein Chega mais um dos jogos Entrei em pânico Entrei em pânico Vamos fuder com o Nuuu agora Babuuu Vai fuder nadarão Vem pro caldeirão que morreu Me ajuda a fazer a task aqui Ih, rolou uma ressuscitação aí Não faz isso Não, não, não Não, não Não uma amenazca de bacana Eu abro, eu abro Eu abro Eu abro Vai, coloca o item aí Não é isso Também burro, né Cara, jogar de fantasma é muito bom, mano Não, fantasma é melhor coisa É bem OP Ah, o killer pode matar as possessões dos fantasmas Caralho Se tiver uma cadeira correndo atrás de você Você pode bater na cadeira Mano, minha task tá saindo Eu sou tão cagão, véi Que foda Que foda Caralho Mas eu tenho um rato atrás de mim Seja um rato atrás de mim Vejo sugado aí, meu mano Que foda de jogar de Gilder, hein mano Eu acho que eu fui espotado É gostoso, cara Gente, é impressão minha Ou vocês deixaram passar um mapa do lado do meu corpo de propósito Eu nem vi você Ah, isso tem como mudar a FF, mano. Bora, 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 bora. Uou, let's go. Vai no portal, tem que matar alguém. Ah, peraí, fugi. Ai, não, não! Me salva, não vai embora. Não vou embora. Não! Não quero saber, mano. Eu botei até uma trap ali na frente do portal. Vocês foram babaca, velho. Caras, eu posso ser bem honesto, eu acho que vocês foram babaca, mano. O Nuno, ele não fez nada. Mas é aleatório, não dá pra decidir quem é o killer. Eu acho que vocês são péssimos amigos. Eu concordo. Caiu de novo, eu vou quitar, velho. Aí, pô. Os dobatos! Os dobatos! É os dois que não sabem. Ah, eu vou com o mesmo do Nuno, vai. Ai, tinha que apertar aqui. Que, ó, podia ter avisado que tem QTE aqui, né, mano? Tem que apertar o quê, Sozoni? Beleza, já tem um revive já, gente. É isso. Já tem um dois. Ele já tá colocando bomba no chão já, velho. Você já tá botando bomba no chão, Sozoni? Eu não sei o que eu fiz, cara! Chate, eu adorei essa estratégia, velho. Essa estratégia é muito boa, velho. Você tem uma estrada... Eu fiquei dentro do seu corpo. Você não me viu ali quando você saiu. Óbvio que eu não te vi, cara. Mas é óbvio que eu não te vi. Eu não te vi até agora. Não, de novo, não! Eu estou te vendo, Razor King. Ou seria Razor Odin. É o Razor Odin, mano. Como é que eu mato? Ah, aprendi! Compinando, compinando, compinando. Sozoni, se você é bom... Vem cá, Gordão. Errou! Onde é que é que você tá? Cuidado, tinha uma bomba invisível ali no chão. Puxa pra mim. Completei o telescópio aqui, mano. O que que nós conseguem aqui? Vamos ver. Eita porra! Tem uma banana aqui, ó. É, pega na minha banana então, Gordão. Bota pra fora isso aí. Tá, eu preciso de mais pessoas aqui pra fazer o... Um bagulho aqui. Oi, Gordão! Ohhhhh! Você é um vagabundo, velho. Adeus. Por que, meu mano? Você botou uma bomba na porra do túmulo do Gordão, velho? Não! Desespitoso do caralho. Nu, vai lá pro outro. Vai lá pro outro bagulhinho azul. Ué, não apareceu pra mim banana? Filho da puta! Tá, eu acho que foi. O que mais a gente precisa fazer? Tem mais um selo pra ser ativado aqui? Não deu o jogo negar esse. Ai, eu errei. Porra! Foi! 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 Foi dibrado, enfim. Puxa na sua bomba! Puxa na sua bomba! Puxa na sua bomba! Puxa! Cara, você é muito ruim, Hazen. Desculpa, velho. Isso, bate no cara parado. Vai, vai, vai! Bate no cara parado, vai! Vai, gasta, filho da puta! Toma, seu merda! Seu merda! Seu merda! Toma aqui, ó. Arrombado. Tem uma pá no meu corpo. Ai. Foda-se. Ih! Peguei na minha própria banana aí, eu não sabia disso. Ih, ó o cara. Ih, foi mal. Estão com uns sapos aí, olha. Falta cinco, hein. Falta cinco. O que é isso? 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 Olha a pá, olha a pá, olha a pá, olha a pá. Olha a pá! Olha a pá! Eu sei, porra! O seu pai é muito bom, Hazen. O que é isso? O que é isso? Eu virei a frente do Harry Potter. Você errou, você errou, você errou. Ah, escorreguei na Nascar de bacana. Cadê vocês? Oi, Mr. Quai! Oi, nossa, tomei um giro bonito. Tá, foi bonito, Guinness. Foi nem parada. Tô ligado, tô ligado. Ai, filho da puta. E toma Nascar de bacana aí. Vai! Uh! Não! O Gordão tá de volta! O Gordão tá de volta! Eu vou morrer! Motherfucker! Vai lá no corpo ali. Quem é que mudou do lugar? Ah! Tinha uma bomba no corpo! Vagabundo do caralho. Ah, meu Deus. Toma! Toma mais uma também. E ainda fechei a porta na cara. Não fecha, não fecha. Bata missões, gays. Bata missões. Cara, onde tem? Cadeira! Pá! Não tem pá! Esquece pá, mano. Esquece pá, esquece pá. Vai pra missão, vai pra missão. Mas eu tava longe da porra da casca de banana, velho. É Nascar de bacana. Toma. Eu fui mulher aqui. Vocês são mó otário, tá? Calma aí, velho. Depois de fugir do Killian, eu vou soltar um cagão aqui, rapidinho. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Você tomou um bucho aí. Ah, sai fora. Ah, muito bucho! Não sei nem o que é. Último pinguim em pé, quem que é? Sou eu. Toma uma missão só, mano. Só vai, fuji. Cadê o fujir do vírus? Vai fugir! Foi o quê, mano? Brincadeira, brincadeira. Não sei nem o que é. Você entendeu por que esse bicho é imbecil? Depois de um tempo? Adorei. Não, adorei, de verdade. Não dá pra ver essa merda que tá no chão. Mentira, pessoal. Uou! Vambora! Se ele for pro portal, você revive alguém das palavras. Vai camperar mesmo? Vai tomar stun? Ele vai camperar? Ele vai camperar? Você vai tomar stun, mano! Você vai tomar stun, mano! Você vai tomar a porra! Sai daí, velho! Vai, ô filhos da puta! Sai daí! Sai daí! Bora, bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fugir, vai, vai! Isso! Passou! Passou! Fugir! Passou! Fugir! Fugir, cara! Acelera! Fugir! Não, não, não! Vencemos! Seu otário! Que hardzinho otário! Como assim? Só o que fugiu, cara? Só o que fugiu? Perdeu! Perdeu! O tryhardzinho otário me quebrou! Cara, nossa! Ok, fuji, fuji! Foi um bom jogo! Parabéns, parabéns! Valeu, valeu, mano! Foi legal que dá vários olês, mano! Todo o resto aí vocês mamaram, tá? Mamaram! Diga isso pro meu fantasma te destruindo, vai! De quarta a domingo é tudo vídeo novo! Digite um flamingo e se inscreve aí, meu povo!